O financiamento ao empreendedorismo e educação está entre as prioridades elencadas pela Presidência São Tomense, da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Habitação e mobilidade jovem também são outros desafios elencados pelo Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe. A Presidência São Tomense, da CPALP, vai priorizar o financiamento ao empreendedorismo e educação e pretende conseguir meios muito concretos que possam servir aos jovens no seu dia-a-dia com base no tema juventude e sustentabilidade, que tem como subcapítulos educar, inovar e preservar, segundo o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe. Apontou, por isso, a promoção da economia numérica e a sociedade numérica, bem como aposta nos manuais escolares digitais, considerando que, em termos de custos, podem ser partilhados por todos e podem beneficiar muito mais jovens, crianças e professores do espaço lusófono. Patrícia Trovoada entende que um dos grandes problemas dos jovens também é a educação e a urbanização que colocam o desafio da sustentabilidade, não só com os materiais, mas também com a maneira como se faz o ordenamento do território. O Primeiro-Ministro São Tomense sublinhou a importância do testemunho recebido da Presidência Angolana da Cplp, assinalando que Luanda vai continuar a apoiar a desenvolver o pilar econômico na Cplp, que é tão basilar para tudo que o arquipélago pretende fazer. Questionado sobre a participação dos jovens na cimeira que vai decorrer em São Tomé e nas atividades da Presidência São Tomense da Cplp, Patrícia Trovoada considerou que é extremamente difícil poderem queixar os jovens na agenda dos trabalhos em São Tomé, mas garantiu que vai contar com eles nos próximos dois anos.